Olha, no próximo mês, o monitor do seguro rural será retomado. O evento propõe aperfeiçoamento aos produtos e serviços de seguro rural ofertados pelas seguradoras no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o diretor de gestão de risco da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola. Ô Pedro, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Terra Viva, segunda edição, para comentar esse assunto, viu Pedro? Esse e outros. Olha, para a gente começar então, qual o balanço que a gente pode fazer da edição do ano passado do projeto Monitor Rural, hein Pedro? Boa noite, Márcio, telespectadores do Terra Viva. Nós tivemos no ano passado, com a pandemia, a oportunidade de fazer esse evento por videoconferência. E o que aconteceu? Nós tivemos então 12 eventos no ano passado com mais de 1.400 participantes em que a gente discutiu várias atividades, culturas de inverno, frutas, florestas, cana-de-açúcar, café. Então, foi muito rica a discussão em que os produtores puderam acompanhar o desenvolvimento da palestra das seguradoras, em que elas mostram como que funciona a contratação de um seguro, como que é o pagamento de sinistro, todas as fases, as condições desses seguros. E puderam opinar também por melhorias, tanto nos produtos de seguro, quanto no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Ministério da Agricultura. Pedro, e para esse ano de 2021, qual a expectativa? Como é que estão aí os preparativos para essa edição? A gente vai continuar, eu acredito que é um projeto perene. Nós estivemos na Espanha e lá eles fazem muito isso, desde a década de 70, para ver que o seguro não é algo simples, ele vai sendo construído, melhorado a cada ano, os problemas climáticos sempre acabam trazendo novos desafios e a tecnologia que vai sendo embutida, embarcada nos produtos também. Então, para esse ano, o que a gente tem? Nós vamos ter agora, a partir do final de abril, dia 23 de abril, é sempre às sextas-feiras, às 15 horas, esse evento, é divulgado no site do Ministério. Então, no dia 23, a gente vai abrir com as culturas de inverno. Então, trigo, milho safrinha, cevada, várias atividades serão avaliadas. Na sequência, nós vamos ter depois, em junho, pecuária de corte, arroz, a pecuária de leite, que demanda um seguro ainda, as olerículas e terminamos daí com as frutas no final do ano, como maçã, uva, morango. Então, é um ano que a gente vai discutir aí, com certeza, mais de 20 atividades. E ano passado também já tínhamos discutido aí em torno de 30 atividades. De forma que, até o final do ano que vem, a gente quer discutir aí 62 atividades que fazem parte hoje do programa, são os seguros ofertados aos produtores no Brasil. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de número, então, Pedro, que em 2020, a contratação de apólise do seguro rural, mas que dobrou. O crescimento, pelo que eu tenho anotado aqui, foi de 108%. Você tem uma perspectiva para esse ano? Qual é essa tendência agora? Deve se manter ou não? Olha, nesse momento, o Congresso está decidindo isso, Márcio. Nesse momento, está sendo discutido no Congresso a lei orçamentária anual. É bom lembrar, o Ministério tinha a expectativa de ter 1,3 bilhão para agora, para esse ano. No Plano Safra foi divulgado isso, mas depois, quando veio a pandemia, nós começamos a discutir o orçamento, isso foi reduzido para 1,61 bilhão, que foi o valor encaminhado para o relator do orçamento. O relator cortou 84 milhões já do seguro rural, então está indo à plenária para a votação, 976 milhões, que é um valor 10% maior que o ano passado, quando a gente aplicou 881 milhões de reais. Então, assim, a gente vai ainda brigar para recompor esse valor, mas está nesse momento sendo aprovado no Congresso. Depois, ele vai ter a sanção presidencial, aí tem um decreto de programação orçamentária financeira, de forma que esse orçamento estará disponível para o Ministério da Agricultura no começo de maio, lá pelo dia 10 de maio. Pedro, só para a gente fechar, porque você acabou falando um termo aí que chama a atenção, que faz brilhar os olhos de todo mundo aqui, inclusive dos jornalistas, você falou do Plano Safra, qual é a expectativa para os recursos que serão anunciados agora para essa subvenção? A gente ainda está trabalhando, começou agora, esse é um trabalho que vai geralmente até maio, então tem um grupo de trabalho com o Ministério da Economia, a ministra já afirmou desde o início da gestão que o seguro rural é uma prioridade, então nós vamos trabalhar para aumentar os recursos do seguro e certamente nós teremos um plano trienal, que a gente já pode adiantar, com uma política muito forte para estimular a produção do milho, do sorgo, dessas culturas que agora a gente está vislumbrando que pode ter problema de abastecimento, então o Ministério está de olho nisso, a ministra está muito preocupada com a questão de abastecimento e isso vai fazer parte do pacote do Plano Safra. Pois é, Pedro, quando eu falo que o jornalista faz o olho brilhar, até do jornalista, que a gente quer informação, né? Fala para mim aí, rapidinho, para a gente encerrar numa martelada só no cravo, né? Que número que está sendo falado aí nos bastidores? Para o seguro rural? Do Plano Safra? Ah, do Plano Safra? Não, a gente não tem esse número, Márcio, eu vou ficar devendo hoje. Nossa! Tá bom, tá jóia. Infelizmente ainda está em discussão. Tá bom, apertei sem abraçar, é isso que você quis dizer, né, Pedro? Muito obrigado pela sua participação, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, tá? Obrigado, Márcio, estamos sempre à disposição lá no Ministério. Tá bom, muito obrigado, querido. Pedro Loyola trazendo então os detalhes para a gente aqui no Jornal Terra Viva, segunda edição.